Fala galera, aqui que está falando Edick, para trazer para vocês galera, mais um vídeo aqui de Bráscoa de 2017 galera, é isso galera, pedindo deixar vocês, se inscreve no canal, deixe o like que você deixa galera, compartilha nas redes sociais, para os seus amigos, galera no último vídeo a gente foi mal, muito mal no campeonato, mas até que a gente está indo lá, estamos aqui no ano colocado, aqui com 22 pontos, mas a gente está mal aqui no time, a gente está defendendo, estamos aí com um time total, muito lotado, então acho que eu vou vender jogadores, quero que eu tentasse salvar aqui, senão a gente vai ser demitido, olha lá, está caindo ali, nossa moral ali com a diretoria, então o que eu vou fazer, vou vender alguns jogadores aqui, que eu não estou utilizando aqui, ultimamente aqui no clube, então primeiramente esses jogadores aqui, não estou usando, mas eu vou vender um de cada aqui, vou vender um de cada aqui, mas os que eu não estou muito utilizando, então bora aqui vender, aqui esses jogadores, deixa eu pago aqui, vou vender aqui esse Matias Caranza aqui, e esse Cristian Gonçalves, é, esse Cristian Gonçalves aqui, para vender eles todos aí, bora voltar aqui, eu sei que eles são baratos, mas já tem que vender, senão a gente vai ser demitido aqui do clube, Matias, Matias, deixa eu ver, eu acho que é o Matias Caranza ali, bora vendê-lo, ele está custando quanto? 3 mil, nossa, tá barato, não vale a pena, não vale a pena vender, ele qual o outro, o outro, foi quem? eu já estou, está esquecido o que ele foi, o outro que a gente ia vender, foi um, foi também um Saque, foi um Saqueiro, foi esse Cristian Gonçalves, foi ele, foi esse Cristian Gonçalves, eu vou dar uma ideia aqui, Matias e Cristian, foi ele mesmo, Cristian Gonçalves, está um preço muito mais melhor ali, está custando 2 milhões, bora tentar pegar 3 milhões 3 milhões e 200 mil aqui nele para você pode não ninguém quer então bora vendê-lo aqui novamente 3 milhões bora ver 3 milhões aí 3 milhões que alguém vão querer não tô querendo ali 3 milhões então bora vender aqui por quanto bora ver é vendido ali por 2 milhões e 800 mil e o próximo galera eu acho que eu vendei né vou vender aqui Leandro Damião eu contatei ele mas não tá redendo no clube então não vale a pena a gente que contratar o cara ficar no banco e não fazer nada então vendei bora tentar 11 milhões já tem vendido ali para roma 11 milhões agora bora pegar a equipe do Girona e também bora promover aqui ó quero um vamos ver aqui um atacante bora promover esse Franco Fantin aqui tem também aqui um bom aqui então bora promover esse meu campo também aqui vamos ver os dois aqui ó agora temos ali quatro atacante no alenco bora botar aqui nosso time titular deixar aqui no 4 4 tem mais não vou botar outra formação deixar assim eu vou botar aqui chovejo pode fazer se eu vou adiantar aqui eu vou adiantar aquecida aqui pra cá botar esse pra cá tira aqui sim esse carilo e vou botar aqui pra frente botar aqui pra cá e pra cá pronto eu vou deixar que sim eu vou botar esse ideal só olha aqui ó no time ele joga pela direita pela direita na ação beleza vou deixar assim vamos ali contra equipe do Girona eu nem vi os jogos né eu nem vi os jogos para ver aqui os jogos não ai não né aqui ó pode ver aqui os jogos a gente vai jogar aqui ó contra equipe do Girona depois eu vi um Cruzeiro aí pelo Amistoso eu vi um Calconco depois eu vi um Equipe do Eipa e por último a equipe do Villar então bora vamos que vamos sem mais delonga aqui ó deixar aqui pelo meio ou pela lá atrás pelo meio ou pela lá atrás pelo meio ou pela lá atrás vou deixar pelo meio fã aqui ó e esse galera fã aqui vamos ali contra equipe do Girona ali ó 0 a 0 por enquanto bora ver se a gente consegue aqui essa vitória ali ó porque a gente vem muito mal no campeonato não tamos indo bem não tamos bem o que a gente tava vendo a diretoria ali não tá gostando do nosso trabalho aqui na equipe do Girona deixa eu ver aqui ó a gente tá indo muito bem se eu posso pôr ali mas eles lutam mais enxudos do que a gente então vou deixar aqui pela lateral porque eu tô jogando ali pelo meio e essa informação é chata pelo meio vamos que vamos aparecer segundo tempo 0 a 0 contra o Girona bora o time faz um golzinho pra Sheik Monsama escolhi para a equipe deles bora fazer uma mudança bora botar aqui ó não tem muito o que fazer não hein então bora mandar aqui posição com os jogadores vai se mudar em alguma coisa no negócio não tem nenhum volante nenhum lateral aqui pra colocar no time então vou botar esse Federico Milo aqui pronto deixa assim Kim Funko vai aparecer o resto do jogo contra a equipe deles vou deixar assim mesmo Funko vai aparecer o resto do jogo nossa todo o seu zero ali para a equipe do Girona a gente começou uma nossa goleada ali já começamos muito mal aqui o vídeo a gente não vem jogando bem no Girona agora bora fazer uma mistura aí contra a equipe do Cruzeiro e bora pagar aqui ó bora pagar aqui o banco a gente vai emprestado aqui ó a gente tem pegado 2 milhões com eles e pagamos agora só temos 6 milhões ali no caixa bora aí contra a equipe vou deixar aqui no 4-4-2 Funko vou deixar assim e esse galera Funko vamos ali contra a equipe do Cruzeiro aí bora ver se pelo menos não amistoso hein a gente pode ganhar um jogo tá difícil até não amistoso a gente não tá conseguindo fazendo em gol de primeira bora ver aqui ó a gente já ali Funko a gente tá bem no jogo a 52% de posse para contra 48 é mas ele deu só um chute a mais que a gente ali deixa eu ver aí a gente pode fazer é do time de bom que a gente tem esse aí galera do time de bom que a gente tem esse aí Funko vai aparecer o resto do jogo uma série para a equipe do Cruzeiro nossa doido só a série ali mais uma goleada já tô vendo aí mais uma goleada e eu acho que eu vou pedir demissão é vou pedir demissão não tá pra gente ficar no time ficar só perdendo bora aí nesse que a gente subiu da fase é fazer um mozinho ali só para não levar essa bochuda ali e a gente sofre mais um goleada vou pedir demissão não dá mais pra gente aqui na equipe do Sevilha Atlético ó tem algumas seleções chamando mas não vou então bora aqui pedir demissão é não deu pra gente eu tentei a gente se recuperar aí mas não tá dando é melhor a gente sair e deixa aí alguém vir algum técnico aí assumir a equipe deles aí tentar alguma coisa no campeonato mas não dá mais pra gente então bora aqui pedir demissão bora ver se pode vir algum clube aí pra gente a gente pediu demissão aí algum clube bonzinho pra gente assumir e tentar alguma coisa lá neles ó tem aqui é o espanhol aí ó tem cadê eles já estão levando uma goleada ali para a equipe um pouco mais uma goleada três jogos aí e três goleadas ali é o time do Sevilha Atlético tá cara pra ver aqui terminar espera terminar aqui ó pra ver se vai algum clube chamar a gente ó vê aqui ó vê aqui o Girona vê aqui a equipe do Havaí vê aqui do Brasil do Pelotas vê o Taquarembu do Uruguai vê aqui o Deportivo eu não vi no time ou não cobre lua ali eu não vi tem até o o Havaí aqui mas eu acho que não é uma a gente voltar pro Brasil agora não quero voltar pro Brasil agora já acabou de sair do Brasil agora bora vendo que eles estão aqui no Brasil ah estão aqui na zona e apaixonamento então bora ver outro aqui bora rejeitar todos aí e bora ver aqui agora vê aqui ó o Malacca aqui Ponte Preto, a Tupi, o Cotói Cruz o Ta... o Taulanda ele se tem mas não conheço e o Fênix então claro que eu vou aqui ó para a equipe do Malacca é o time mais forte que tem aqui deixa eu ver aqui onde é que tem o Malacca aqui no Campeonato aqui Espanhol bora ver aqui o KT, campeonato espanhol primeira divisão então ó, eles, nossa, está na zona de abaixamento é uma, vai ser um trabalho pra gente ter ali mas tem uma equipe muito forte pra gente fazer um bom time aí subir lá pra cima então bora aqui assumir a equipe do Málaga aí nosso novo time aí vai começar aí na equipe do Málaga bora você conseguir alguma coisa com a equipe do Málaga a gente vai pegar a equipe do Alconca ali pelo campeonato espanhol a gente está na zona de abaixamento bora fazer esse jogo bora aí pra fazer esse jogo eu acho que, é, vai dar tempo de fazer esse jogo aqui só um jogo aqui com o Málaga depois a gente conhece aí mais pra frente, só pra ouvir não ficar muito grande e nós passei muito tempo ali na equipe do Seville Atleta e a gente não conseguiu nada só acesso então aqui bora tentar conseguir uma coisa aqui ó, pelo menos uma sul-americana sul-americana que não tem nome só tem UEFA aqui na Europa, então bora tentar essa UEFA, bora aí ah, tem a Aerocop né, tá testes da Aerocop então dá pra gente conseguir uma Aerocop mas bora tentar ganhar aqui com a equipe do Málaga vou deixar aqui pelo meio, vou deixar pelas laterais bora conhecer a equipe desse eu deixaria assim mesmo e, é, vou deixar assim o time vamos aqui, vamos ali contra a equipe e eles deixar aqui com fontes bora ver contra a equipe que a gente tem aqui nossa, a gente tem 23 milhões ali no caixa e ainda temos um bocado de jogador aqui ó fértil, a gente pode até vender hein galera esse jogadorzinho a gente vai precisar de um goleiro bora contratar um goleiro e também um atacante atacante não, atacante não precisa porque a gente tem um, dois, três, quatro quatro atacantes aí no time pode ter atacante, a gente tá feito, a gente pode até vender e contratar o atacante mas depois a gente vê isso aí então bora aqui ó só tô conversando muito aqui bora pro jogo ali contra a equipe do Alconfic bora tentar estrear com vitória aqui na equipe do Málaga e esse cara Fonk vamos ali contra a equipe do Alconfic ali ó, 0 a 0 por enquanto pode ser um gozinho e... nossa, machucosa ali a Nelson ali até que ele já tá cheio a gente não sei porque a gente não conhece aqui o elenco aqui do Málaga ainda por enquanto mas a gente vai pegando aos poucos jogadorzinho olha o João K faz 1 a 0 ali pra gente contra a equipe do Alconfic bora ver a gente tá indo muito bem no jogo são as 60 se você não pode bora contra 35 deles três chutes contra 7 então vamos pro segundo tempo vamos aí pra esse segundo tempo uma célula ali pra gente ali com o nosso atacante ali fez a 2 a célula ali Sandro Ramirez bora fazer uma mudança aqui ó bora atirar esse João K bora botar aqui esse... esse Charles bora botar esse Charles aqui no time e bora aqui no meu campo tá um pouco cansado temos esse... Jessé Rodrigues marcação e finalização temos aqui desarm de velocidade camacho tem dessa marcação então bora botar ele aqui ó no lugar aqui de... resseu pronto só essa mudança aí fã com o pressão do jogo 2 a célula 3 a célula ali fã... 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 Compartilha na rede social galera, divulguem seus amigos e até o próximo vídeo. Fui!